Madre Michel está no céu Novena, a Beata Madre Teresa Grilo Michel Quarto dia da novena Tema, Espírito de Oração Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Iluminados pela palavra de Deus, escutemos o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37 Tendo partido dali, atravessaram a Galileia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse, e ensinava a seus discípulos O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, e ressuscitará três dias depois de sua morte Mas não entendiam essas palavras, e tinham medo de lhe perguntar Em seguida, voltaram para Cafarnaum Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes De que falávais pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho, haviam discutido entre si Qual deles seria o maior? Sentando-se, chamou os doze, e disse-lhes Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos, e o servo de todos Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Enquanto Jesus caminhava, mostrava aos seus discípulos a razão da sua vinda na terra Entretanto, eles não compreendiam suas palavras e tinham medo de enfrentar as dificuldades Madre Michel, como discípula de Jesus, seguiu sua missão com humildade Sendo pequena na terra, como uma criança que depende da força do Pai para caminhar Que através do exemplo de Madre Michel e da Palavra de Deus Possamos ser verdadeiramente discípulos de Jesus nessa vida E assim, conquistarmos o céu Iniciemos a novena com a oração A bem-aventurada Madre Teresa Grilo Michel Deus Todo-Poderoso, que na vossa infinita misericórdia Quisestes exaltar a vossa serva Bem-aventurada Teresa Grilo Michel Através da sua intercessão Concedem-nos um ardente amor pelo vosso Filho Presente na Eucaristia E um compromisso fervoroso Em prol das vocações sacerdotais e religiosas Fazei com que imitemos o seu exemplo No serviço aos pobres, aos pequeninos, aos jovens e aos idosos E aos sofredores Com uma dedicação total da nossa vida e dos nossos bens Na vossa misericórdia Acolhei aqueles que recorrem a vós Mediante a intercessão desta vossa serva fiel e generosa E suscitai em todos nós A fervorosa devoção Que Madre Michel teve para com a mãe do vosso Filho Jesus Venerada sob o título de Salve Maria Dai-nos, ó Senhor A força para imitar as suas virtudes E aumentai a família das suas filhas espirituais Para que o seu carisma Dom do Espírito Santo Se multiplique no mundo Amém A oração é o segredo da vitória E da conquista por Deus e pelas almas Madre Michel viveu imersa na oração E em profunda intimidade com o Pai Passava longas horas diante de Jesus Pedindo pelos pobres e sofredores E adorando-o no mistério eucarístico Em uma de suas cartas Madre Michel escreveu Aplicai a vossa atenção A quem estáis rezando E glorificando Que entende e agrada O quanto lhe dizeis Sendo o seu Espírito Que vos coloca na boca Todas as palavras que pronunciais É possível elevar continuamente O coração a Deus Conjaculatórias Que mantém vivo O fervor 28 do 3 de 1900 Por intercessão da Beata Teresa Grilo Michel Peçamos um profundo espírito de oração E a constância nessa prática Rezemos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Beata Madre Teresa Grilo Michel Rogai por nós Fiquemos na paz Do Senhor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Madre Michel Está no céu Bondade e luz Que nos seduz Si você está no céu Amém Ad Whale Orими Históшее